É porque é assim, a gente tem uma história de dizer o seguinte, pronto, o cara diz, caveira já nasce caveira, eu, de certa parte eu concordo, porque você tá no sangue já, você nasceu caveira, só faltou ser lapidado, você nasceu guerreiro de Gatinga, quem sabe, só faltou ser lapidado. Não é assim, por quê? Entre quantos? 70? Por que os 70 não ficam? Fica 30, vamos supor, aqueles ali já nasceram uma pedra bruta, só faltou polimento bom, e que polimento, viu? Então, um bocado de lixa grossa e lixa fina, fogo mesmo que vai esquentar, pra aquela pedra brilhar. E eu me sinto gratificado, honroso, por ter compartilhado com isso tudinho. Agora, eu não sabia a dimensão que ia chegar, né? Mesmo a minha, onde eu cheguei, né? E onde eles chegaram, que se propagou pelo mundo. Mas isso é gratificante, isso é bom. Não, a vontade que dá de ler o chat aqui, direto aqui, o pessoal elogiando, né? Falando muito do senhor. É porque, senhor, na verdade, o curso, ele é sofrido. Ele é sofrido, ele é ralado. E tem as partes que você tem que dar um relaxezinho àqueles caras ali, que é pra ele pegar um... Você chega ali, tá o cara da moral lá embaixo. Tá querendo terminar, mas a moral dele tá lá embaixo. Que suga, uma garrafa dessa, apertando ela, só ela murcha. O cara chega com um peso X, quando é com 10 dias, ele seca. Aquele natureza ali, daquele bioma ali, aquele sertão ali, não existe no outro canto. Só ali, e ali sacrifica o cara mesmo. Quando o cara é de lá, já é daquela região ali, já é daquele... Tudo bem, mas quando ele não é, ele sofre demais. Ele tá ali querendo ficar, mas a moral dele tá lá embaixo. Tem hora que é todo mundo, todo mundo, o curso tá a moral, olha o curso assim, o turno. Arrocha um nó pra ele vibrar, ele não tá vibrando mais, ele já tá lá embaixo. Aí tem que chegar alguém pra dar um incentivo, uma palavra de conforto, pro cara levantar a moral. E ali você fica por ali, um ali, outro ali, aí fica observando o turno, porque ali é observado noite e dia. Todo ele ali é observado. Por isso que todo ele passa pela xerifância. Pra saber, pra sentir tudo. É bom demais quando o cara é xerife, tá aí xerife, eu tô aqui na minha, toda carga é no xerife. Troca, xerife. Pega fulano que tá com a moral baixa. Aí o outro diz, não, mas se botar ele vai acabar com tudo, não, mas bota. Aí pra ele sentir o peso do xerife. Aí começa ali. Aí a turma, não porque... Eu vou falar o nome dele. Eu não gosto de falar o nome de ninguém não, mas eu vou falar. Coronel Wanderlei, o comandante do Ciozac, ele dizia, ué, vem cá. Tu é o cara que mais, nesses alunos, aperta o nó. E quando terminam o curso, os caras botam tu no braço, faz a maior festa com tu. Eu digo, senhor, é porque ele sabe que eu sou profissional. Porque tem cara ali que vai dar instrução, ou tem cara ali que tá em curso. Ele é profissional de policial, mas no curso ele não dá. Ele faz certa coisa que os alunos ficam assim de, não, esse cara, ele tá saindo do profissionalismo dele, né? Aí eu fico na minha, eu já sou, já era macaco, vegano de história. E eu sabia, com os antigos ali, a gente sabia quando o gráfico podia subir, o gráfico descia um pouquinho. Aí ele dizia, tu é o mais que... Mas eu termino o curso, os caras botam tu no braço, levantam. Aí é uma maior amizade com tu, o senhor já ouviu falar aquela história de mocego. Aí ele disse, que história de mocego é essa? Eu digo, veja bem, os antigos não dizem que o mocego, ele fura o animal e fica com as asas abanando, que é pra não sentir a dor. Eu já vi essa conversa de por onde, senhor? A gente arrocha o nó e abana, que é pros caras... Ter equilíbrio. Ter equilíbrio, sentir que aquela coisa não é a vera. Aquela coisa, tem de passar por aquilo ali. Ninguém passa em brancas nuvens, em curso nenhum. Se passar, não serve, não. Curso que deixar botar a mão por cima e dar passando em brancas nuvens, aquele cara não vai render, não, senhor. Ele tem de levar a lamba todinha, que o resto... O 01 leva até o 100, se estiver lá. Tem de ser por igual. E assim a gente faz. Aí a turma, não, porque todo mundo te considera, não. Eles consideram todo ele que passaram pela instrução, né? Mas tem aqueles, alguns, que eles vão supor assim... E hidrolata mais... Como é o nome desse nome? Porque eu não sei o que a gente vai falar. Pronto. Hidrolata mais. Não é o meu caso que fica com essa... Não, porque fulano, aquele é um cara... Porque eu sou na minha. Eu sou tranquilo. Mas na hora de cobrar, eu cobro. Ele sabe aqui como é o sistema. Foi cobrado, eu acredito, no turno dele mais do que os outros. Além da gente, foi cobrado mais do que os outros, porque ele era todo diferenciado. Ele tá falando do Major Boca, pessoal. Pergunta já aí o Major Boca se não era. Se o senhor era todo diferenciado ou não. E a gente... E olha, ele tá todo molinho. Pra ele, né? É. E assim a gente leva na brincadeira, porque é pesado pra o turno, pra o aluno e pesado pra equipe de instituição. Mais ainda, viu? A equipe de instituição só não entra na lamba. Mas a equipe de instituição rala. Porque eu tô aqui. Aí tô com o turno. É o coordenador de OEA. Amanhã vai ter instituição de tal coisa. Monta. Aí a equipe do dia vai ter que montar aquilo ali. Quando terminar aquela instituição, daqui a pouco já tem outra instituição. Ela já tem que estar montada. E a gente fica assim, ó. Eu saía. A escala, na mesma época, era sete por sete. Teve custo que eu ficar lá quinze dias. E em casa passar dois dias, três. É mais pesado de quem que tá... No dia a dia, na guarnição, né? E o aluno é pesado pra ele, porque ele toda hora olhava de novo. Diz que ele não vai pra casa. Não é? Fica aí de novo. Quando acordava, de novo. Porque se o turno se acorda de... A hora é de quatro e meia. O monitor, ele tem que estar de quatro horas já prontinho. Equipadão ali, ele pode ter dormido um minuto. Ele tem que estar em pé de novo. Primeiro, de que é o turno. O turno, quando olha assim, já tá ali de novo. Que é pra dar aquela impressão do lado de choque. Olha quem tá ali de novo, bicho. E termina, eles contam de maio, amanhã, sete de dia, vai pra casa. Não vai. Tá lá de novo. Porque disseram, tu não vai não. Tu vai ficar aí. Em casa. Tu vai ficar aqui. Quinze dias. E assim, o caralho. Agora só fica quem gosta. Quem gosta, fica. Porque quem não gosta, só tira um curso. Termina, ele diz, ó. Eu não dou pra equipe de sessão, não. Vários, não queria. Mas tem aquele grupo que... Sempre tava em toda hora. Eram os caras que eram direto. Vou aproveitar esse gancho do senhor aí. Qual seria o perfil do instrutor ideal, assim? É aquele instrutor que ensina pelo exemplo? Aquele instrutor que manda todo mundo fazer e não faz nada? Não. Qual o perfil? Qual o perfil?